As plantas precisam de replantio e cabe a nós fazê-lo. Tudo bem! Oi mãozinhas de terra, tá tudo bem replantado por aí? Se não tiver, mãozinhas, com esse vídeo eu vou te motivar a ficar. Vamos replantar a pata de elefante que tá precisando, tadinha. Mas esse conteúdo vai lhe trazer coragem para fazer outros replantios. Pois é bom, né mãozinhas? É bom para as plantas que faça. Que seja para melhorar as suas condições, trocando o substrato ou mesmo para lhe dar mais espaço nos vasos. Mãozinhas, as plantas gostam muito de ser replantadas. Mas lógico, quando estiverem precisando. E elas nos darão sinais. Sinais de que não estão muito bem, de que não estão se desenvolvendo, ficando feias, que o substrato cedeu muito. Todos esses, mãozinhas, serão sinais para a gente se atentar e fazer o replante. Principalmente, se já passou alguns anos. Então, para saber tudinho como replantar a sua pata de elefante, fica comigo todo o vídeo, tá bom? E no final, também sabe que mostrarei a evolução de uma outra planta, para a gente ver como ela está. Prazer, sou o Dudu Jardineiro. E essa planta linda aqui é a nossa pata de elefante, né mãozinhas? Veja como está bem grandona, mãozinhas de terra. Grande, grande, grande. Precisa de uma casa nova e vai ganhar essa casa hoje. E aqui temos, mãozinhas, muita planta. Olha, vai até aqui em cima. Para pouco vaso. Olha o vasico que ela está, tadinha. Quando eu plantei aqui, mãozinhas, era uma muda pequena, adolescente, com poucas folhas. Hoje, passado um pouco mais de dois anos, ela quer um lar novo. Para mim, essas plantas ficam mais charmosas nesses vasos tipo bacias. A gente as deixa bem aqui no alto e elas dão todo um destaque. Para um segundinho e curte esse vídeo, mãozinhas. Não custa nada. Escolhi esse vazão, mãozinhas, que é pelo menos três vezes maior do que o que ela estava. Olha a diferença. Aqui eu vou conseguir mantê-la por um bom tempo, até precisar replantar novamente. Já fiz uma peneira de furos aqui, para que não tenha problema de parar a água, né mãozinhas? Pois a pata de elefante é uma planta suculenta. Sim, ela consegue guardar água no caule e bastante água ali na sua pata. Ela não quer água parada no seu vaso, não. Como o vaso é bem grande, eu prefiro usar isopor para não ficar tão pesado. Pois essa planta, mãozinhas, ficará no tempo, mas eu não deixarei que ela tome mais um dia de chuva. Então, quando eu precisar carregá-la, é bom que o vaso não esteja tão pesado assim. Além do que, usando isopor, a gente retira esse material do meio ambiente, reciclando mãozinhas de terra. Se não tiver acesso a isopor, para deixar o vaso leve também, pode ser argila expandida. Só uma camadinha fina assim já está ótimo. Vou pôr aqui uma manta de drenagem, para o nosso substrato não escorrer pelos furos. Mãozinhas, a manta de drenagem pode ficar embaixo do material de drenagem, aqui no caso do isopor, ou por cima. Essa planta, ela enraiza demais. Se eu deixar a manta de drenagem embaixo, depois as raízes com substrato vai ficar tudo misturado no isopor, eu acho ruim na hora do replantio. Mas para outras plantas, o vós-missê terá a opção de pôr por baixo ou por cima. O único problema de pôr a manta por cima, é que a planta também vai se enraizando até chegar na manta. E aí, quando a gente vai replantar, a manta está cheia de raízes. Mas eu considero menos pior do que se misturar ao isopor. Se vai usar a manta por baixo ou por cima, está tudo bem, mãozinhas de terra. O importante é fazer a drenagem e evitar que o substrato escorra. E também sabes que aqui, o vós-missê decide. E no lugar da manta, pode usar um tecido velho de algodão que não segure água, aqueles panos de pia. Para essas plantas perene, é melhor usar um material que não vá se decompor. Nesse caso aqui, eu não indico um filtro de papel ou outras coisas que se decompõem facilmente. Lembrando que a manta, mãozinhas, ela é de material reciclado. Ela vem das garrafas PET e tem uma durabilidade quase que infinita. Mãozinhas, o substrato para a pata de elefante? Pode ser exatamente ou muito parecido ao mesmo que o vós-missê já usa para os seus cactos e suculentas. Visto que é uma planta suculenta, então esses substratos se darão muito bem para ela. Se tiver dúvida de como preparar esse substrato, eu deixarei o link do vídeo onde falei sobre eles na descrição. E aqui também nos cards. Se não viu, mãozinhas, veja, veja. Eu informo nesse vídeo os materiais que podem usar em três tipos de substratos. Todos aqueles materiais virão para essa pata linda aqui. Vou pôr uma quantidade de substrato, depois a gente já encaixa a planta. Espalha, mãozinhas, apertando a manta nas paredes do vaso para que o substrato não escorra por trás da manta. Aqui já tem uma boa quantidade. Tem cachorros por aí, mãozinhas? Quer ver seu belo au-au aqui nos vídeos? Então manda, por favor, a foto dele com o nome. Os links estão aqui na descrição. Eu a mantenho aqui nesse suporte, mãozinhas, apenas para proteger as suas folhas, para que elas não fiquem se encostando no chão. Mesmo porque dão aspecto mais bonito também para a planta. Para replantá-la com mais facilidade e segurança, é bom que a gente prenda as suas folhas. Pode prender, mãozinhas, sem apertar muito, que não terá problema. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, mãozinhas, é que tem que vir assim só de baixo para cima. Se for ao contrário, cortará as suas mãos. As folhas possuem uma serra aqui. Isso corta a mão, mãozinhas de terra. Não dá nem para passar o dedo assim, que corta também. Vou usar aqui uma fita para amarrar, mas pode amarrar com qualquer outro material. Algo que não sufoque tanto as folhas. Então vem assim de baixo para cima. Segura aqui e amarra. Pronto. Não apertei muito, assim está ótimo. Se gosta dos vídeos e não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Valerá a pena, pois toda semana posto vídeo novinho aqui. Assim, Vas Micei fica por dentro de tudo. E ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de bruxelas. Só vou retirar essas cascas de pino e a gente já retira a menina daqui para ver como estão suas raízes. Provavelmente, terei que fazer a poda. Pronto, mãozinhas. Essa não é uma planta de rápido crescimento. Mas as suas raízes se expandem bastante, aumentam muito. Já tem até uma saindo aqui. O substrato está molhado, que ela tomou uma chuva dias atrás, acho que anteontem. Então, com a ajuda de uma colher, só vou soltando aqui as laterais. Está bem enraizada, viu, mãozinhas. Essa parte do caule é bem forte, a gente consegue segurar e levantar. Pronto, a manta toda grudada aqui embaixo. Mãozinhas, vou cortar toda essa raiz aqui na lateral, que aí já sai a manta com esse excesso de raiz. Está ótima sim, mãozinhas de terra. É necessário fazer essa poda de raiz para a planta ficar mais forte, senão ela toma conta do vaso rapidamente e logo precisamos fazer outro replantio, pois ela fica cheia de raízes sem respirar lá dentro. Mas ainda deixei um montão de raízes aqui. Mas olha, mãozinhas, o montão de raízes que foi tirado também. Muita, 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 não é? Uma das belezas dessa planta, mãozinhas, é a sua batata, a sua pata. Como ela já cresceu de tamanho, a gente vai conseguir deixá-la mais no alto do vaso e esse pedaço aqui vai aparecer também. Então, limpa tudo aqui para esse pedaço aparecer, mãozinhas. Limpa, 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 limpa. Corta essas raízes também. As raízes são sequinhas, mãozinhas, não há necessidade de cicatrização. Pronto. Esse pedaço mais escuro, pelo menos uma parte dele vai aparecer no replantio. A planta ficará mais alta e mais bonita. Incluir mais substrato nessa altura, para mim, está ótimo. Só completar, mãozinhas, com mais substrato. Espalha com as mãos. Aperta um pouquinho para fixar essa menina, porque ela é pesada. Eu não vou fazer a rega hoje, mãozinhas, pois ela já tinha tomado chuva, então as raízes ainda estão muito úmidas. Esse substrato não está 100% seco, então eu só vou regar quando ele secar bem. Ajeita, ajeita, ajeita. Está pronto o nosso replantio. Olha, com a poda de raízes, a planta fica mais limpa e bem mais bonita. Mãozinhas de terra. E está mais no alto também. Para deixar a nossa menina protegida e mais bonita, vou cobrir. Pode ser com pedras, mãozinhas. Mas como no outro vaso já tinha casca de pinos, vou continuar com essa casca de pinos bem grandona que eu tenho aqui. Mãozinhas, aqui embaixo tem o botão Valeu. Se puder fortalecer o canal, será ótimo. Mas se não puder, está tudo bem. Agora, por favor, mãozinhas de terra, a casca de pinos, mesmo para cobertura, tem que ser sem tanino, que faz muito mal para as nossas plantas. Nesse vídeo aqui, falo tudo sobre ele. Veja, veja, mãozinhas, se ainda não viu, e não use, mãozinhas, produtos de coco ou cascas de árvores, sem retirar o tanino. Combinado do... Para um vazão grandão, uma casca de pinos grande também. Olha o tamanho. Pronto, mãozinhas, completamente coberta. Agora a gente já pode soltar as suas folhas. Eba, eba. Prontinho. Mãozinhas, se quiser saber tudo sobre essa belcárnia recurvata, nesse vídeo aqui, mãozinhas, falo tudo sobre ela. Não vai reparar, hein, mãozinhas, o vídeo é bem antigo, mas as informações não estão desatualizadas. Se não viu o vídeo, veja, veja. Mas darei algumas dicas básicas de cultivo dessa planta linda, linda. Mãozinhas, gosto tanto dessa belcárnia, dessa pata de elefante. Na verdade, eu amo, amo. Né, filha? Coisa fofa. Coisa fofa. Nunca me deu um problema, mãozinhas. Para manter a sua pata de elefante sempre bem, mãozinhas, é bom regar bem espaçadamente. Eu rego essa daqui junto com os cactos, a cada 20 ou mais dias. Mas somente quando o substrato estiver bem seco. Agora que está aqui nesse vazão, vai demorar um pouco mais para o regar, mãozinhas. Ela precisa ficar com o solo seco, pois ela é de região desértica. Não dá para molhar muito essa planta, não. Sabia, mãozinhas, que pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir. Dudu, jardineiro, gateiro, arteiro. Vou te esperar lá. Sua luz é o sol pleno. Sol do dia todo. Quanto mais sol, melhor. Ela aceita receber apenas parte do sol. Mas o que gosta mesmo é de bastante sol, mãozinhas de terra. Hoje eu estou aqui numa época de chuva. Nessas épocas, ela sente um pouco, pois quase não a deixa lá fora, pois chove todos os dias. Então a deixa um pouco lá, ela toma um sol, volta para cá. Difícil, mãozinhas. Mas chovendo todos os dias, ela não aguenta. Estando em vaso, de jeito algum. Já no solo, né, mãozinhas? Além dela ficar com um patão enorme, pois terá todo espaço para espalhar suas raízes, que crescem muito, muito, como o vós me serviu. Então no solo, ela pode viver normalmente, tomando sol e chuva e está tudo bem. Sem sol, ela fica feia. As folhas não ficam com esse caimento ideal. Não ficam bonitas. Precisa de sol, mãozinhas de terra. Na adubação não é exigente. Poderá adubá-la com qualquer tipo de adubo. Uma, duas vezes por ano, já está ótimo assim. Fodas, mãozinhas. Será apenas de limpeza, retirando as folhas que forem ficando secas. As folhas secam aqui por baixo. A gente vai retirando e aí sim ela vai crescendo, pois esse caule cresce à medida que as folhas vão secando. Mas demora bastante para crescer, mãozinhas. Principalmente estando em vasos. Essa não é uma planta indicada de jeito algum para partes internas da casa. Não! A não ser que seja uma casa onde o sol entre com todo vigor. Mas internamente ela não fica bem. No mais, mãozinhas, cuide bem da sua planta. Diga que ela é linda. Faça carinhos nela assim de baixo para cima que está tudo bem. Beijo. Sempre que puder. E ela ficará mais linda ainda. Combinado do... E ainda vai continuar no suporte, mãozinhas. Olha que belezinha. Depois que o caule dela estiver mais alto, o Westminster terá a opção de deixá-la sobre um suporte ou não. Pois as folhas não mais encostarão ao chão. Então com o caule longo ou a mantenha no suporte, que eu acho que fica muito mais bonito e imponente. Ou também no chão. Indico, mãozinhas, esses vasos tipo bacias. Mas pode ser o vaso que o Vas Mice desejar. Num vaso mais alto, também não é ruim. Pois ela terá bastante espaço para emitir suas raízes. E o replantio pode demorar mais tempo. E temos nossa bela pata de elefante replantada com esse casarão novo. Eita, mãozinhas, bonita, bonita ficou aqui, hein? Eu gostei, gostei. E o Vas Mice, o que achou desse novo lar para ela? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Já tem pata de elefante aí, mãozinhas? Como é que ela está? Bonitona? Está no vaso ou está no chão? Fala, fala para o Dudu. Agora é só mimar essa planta perene para termos essa lindeza por muito, muito tempo pertinho da gente, mãozinhas. Mudinha de espada de São Jorge. Falei tudo sobre essa planta, mãozinhas? Fizemos essas mudas aqui nesse vídeo. Se não viu, veja, veja. Eu havia plantado, mãozinhas, essa folha aqui que está quase inteira. Então ela já me deu um brotinho, dois, três. Mais um aqui atrás e outro pequenininho aqui embaixo. Assim, mãozinhas, pela ponta da folha e uma folha quase inteira é muito mais fácil. De qualquer forma, essas mudas levaram mais ou menos sete meses. Mãozinhas, assim por pedaço de folha, não é tão certeiro. Eu coloquei vários pedaços aqui. Só sobraram esses verdes. Os outros secaram e já foram embora. E agora, mãozinhas, depois de quase nove meses, as mudas chegaram. Tem essa belezinha aqui e essa outra aqui atrás. Então, por pedaço de folha, dá também bem certo. Nesse vazinho, foi a única folha que sobrou verde. E olha a mudinha dela já vindo aqui. Quase nove meses cuidando de uma planta, aguardando uma muda, é um bom tempo. Então, mãozinhas, basta a gente ter paciência. Digo e repito, enquanto as partes estão verdes, pode aguardar. Jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Ah, te amo. Pronto, mãozinhas de terra. Finalizamos mais um vídeo. Gostou de saber como replantar direitinho a sua pata de elefante? E o quão importante é os replantios para as nossas plantas? Ficou com alguma dúvida, mãozinhas? Fala para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda, mãozinhas, a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que sabem que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela, eu deixarei a indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também. Continue no canal e veja, veja esses vídeos, mãozinhas. Florejos para ti, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.